Por favor, meu irmão e minha irmã, não ignore o sacrifício de Cristo, não esqueça do sacrifício de Cristo, não pense que o que aconteceu lá foi por acaso. Muitas pessoas, milhares e milhões de pessoas, sequer fazem ideia do que aconteceu naquela cruz. E outras pessoas sabem, mas num processo de esfriamento espiritual, num processo de apostasia, muitas pessoas simplesmente ignoram. Por favor, eu queria pedir a você, se for possível, medite no sacrifício de Cristo durante o dia. Tire um tempo durante o dia. Ellen White, uma escritora adventista americana, ela disse o seguinte, seria muito bom se nós meditássemos uma hora por dia no sacrifício de Jesus. Seria extraordinário. Porque o sacrifício de Cristo é a razão pela qual estamos aqui. O sangue derramado na cruz, o sangue derramado no Getsemane, o sangue derramado com a coroa de espinhos, esse sangue é a razão pela qual você hoje tem comida na mesa. Se Jesus não tivesse morrido na cruz, você não teria nada para comer, sabia disso? Não teria alface, não teria tomate, não teria os legumes, não teria as verduras, não teria os cereais, nós estaríamos perdidos. O que ainda sustenta esse mundo foi o sangue derramado por Jesus, foi o sacrifício dele. Caso contrário, nós não estaríamos mais aqui. Por isso, olhe para a cruz pela fé, olhe para Jesus pela fé e lembre-se que ele morreu por você, ele ressuscitou por você, ele intercede por você e em breve ele virá para buscar você. Amém? Louvado seja Deus.